A pediatra que atendia na UBS da Regional Sul foi transferida para o núcleo de especialidades que fica ao lado do Hospital Margarita Morales. Além de atender a legislação, a medida visa organizar e melhorar os serviços prestados à população. A profissional atende às segundas-feiras. É uma modificação que atende as normas do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde estabelece normas para o funcionamento dos PSF, das UBS e dos núcleos. O médico do PSF é um médico qualificado e capacitado para atender de forma generalista. Ele tem até o nome de médico generalista. Por quê? Porque ele atende crianças, atende adultos, atende idosos, atende gestantes, ele pratica o pré-natal. Então, a formação dele exige que ele tenha esse tipo de conduta, do ponto de vista médico. Então, não é necessário, até pelo contrário, é contraindicado que nesses PSF, nos postos, tenha lá um especialista, como é o pediatra. O núcleo de especialidades aqui da Zona Sul também oferece à população serviços de pré-natal, cardiologia, psicologia, entre outros. Reumatologistas, otorrinolaringologistas, ginecologistas, enfim, pediatras, tudo para atender especialidades. São médicos especialistas para dar esse atendimento. O secretário ressaltou ainda que, infelizmente, o setor de especialidades não só em Poços, mas em todo o país, é um problema. Há uma grande dificuldade em conseguir especialistas para o SUS. Nós estamos fazendo aqui um exercício, um esforço, para que esse serviço possa ser, na medida do possível, terceirizado. E o médico, se for o caso, possa atender até no consultório dele, entendeu? Não é fácil também, porque o médico fala assim, bom, se eu começar a atender os pacientes aqui da Secretaria de Saúde, do SUS, talvez ele não tenha espaço, não tenha tempo, não tenha condições para atender todo mundo, entendeu? Mas é o que nós estamos procurando fazer, que é suprir essas dificuldades dentro da realidade que nós vivemos aqui. E tem especialistas que são, vamos dizer, não são tão comuns e são raros até na iniciativa privada, normalmente. Mas a gente procura, de alguma maneira, fazer com que essa deficiência seja sanada. Não é fácil, mas é o que a gente está buscando. Não é fácil, mas é o que a gente está fazendo.